Vamos continuar falando ainda de vacina, gente, porque algumas pessoas elas perderam o prazo para a vacinação da segunda dose contra a Covid-19. Em outros locais acabaram as vacinas e a imunização vai ter que esperar mais um pouco. Nós conversamos com um especialista para entender como funciona o prazo entre as duas doses, se essas oscilações de prazos, independente do motivo, se elas trazem algum prejuízo para as pessoas que estão sendo imunizadas. Vamos assistir. Segundo este especialista, quando ocorre uma variação pequena no prazo de vacinação contra a Covid-19, não há perda na eficácia vacinal coletiva. Esses períodos podem ser flexíveis. Isso historicamente é porque várias vacinas têm vacinas que vacinam em dois meses, outras em três, em seis e até em anos, que nem que haja um atraso. E a vida real nos mostra que não vai ter perda, porque existem estudos no país que já estão bem antecipados no processo vacinal, o NHS da Inglaterra já demonstrou que há uma flexibilização no prazo vacinal. Em Juiz de Fora, quem tiver perdido a data da segunda dose pode ser vacinado posteriormente, sem a necessidade de aguardar uma repescagem. O calendário de imunização por idade continua. Nesta quarta e quinta-feira, vão ser vacinadas as pessoas com 24 anos ou mais. Sexta e sábado, é a vez das pessoas com 23 anos. Além do esporte clube, o Sesc Juiz de Fora passou a ser um local de vacinação com a aplicação da primeira e da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. O local funciona de 8 da manhã às 4 da tarde. A vacinação por idade de idosos, grávidas, puérperas e lactantes também podem ser feitas nas sete UBSs de referência, de 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. Talvez seria mais estratégia de saúde do que consenso da população. Porque a gente sabe que para cada região do país, existe peculiaridade em relação ao acesso e distribuição de recursos de saúde. Então, a estratégia em relação ao tipo e o tempo vacinal deveria ser feita para cada população específica. A gente entende que regiões são de pior acesso, não tem o serviço de saúde pleno o tempo todo. Então, talvez para essa região seria melhor uma vacina de dose única. Regiões mais centrais, onde as pessoas retornam mais facilmente, têm acesso de melhor poder. Existem duas vacinas que podem ser feitas com doses mais precoces, mais próximas, onde a gente não vai ter uma perda. Esse desenho de logística deve ser uma discussão técnica.